Oi, meu nome é Elenice, tô aqui pra falar um pouquinho sobre a Caroline, eu fiz o primeiro workshop com ela e foi muito bom, ela me passou umas dicas, ela ensinou algumas coisas lá no workshop e uma coisa que ela falou que ficou assim, marcado, que eu sempre faço, é questão da postura até assim, quando eu encontro com ela, ter oportunidade de falar com ela pessoalmente a primeira coisa que eu lembro é questão da postura, porque dependendo do jeito que a gente fica a gente, isso diz tudo, entendeu? Então assim, às vezes eu ficava assim e tal então você sempre tem que mostrar uma postura e isso reflete no seu corpo o jeito que você tá se você tá mal, se você tá bem, então isso que ela me falou, eu sempre procuro manter uma postura às vezes, mesmo quando eu não estou muito bem, eu tento manter essa postura assim mais ereta possível e de confiança pra passar isso pras pessoas e tal e uma coisa também são algumas técnicas que ela falou tipo na frente do espelho a gente fazer uma posição tipo do super-homem, sabe? ela fez um exercício no final que foi muito legal e isso assim, às vezes você tá mal e tal, acorda, então você faz, sei lá, dez vezes, cinco vezes e é, é, eu posso, eu consigo e isso, cara, faz toda a diferença então assim, valeu muito a pena participar do workshop dela super indico, ela lançou e-book agora eu tô acompanhando, tá no mês da ansiedade, menos ansiedade